Olá, bem-vindos a mais um vídeo, mais um encontro do nosso canal, esse canal que fala sobre arquitetura, fala sobre perícia, fala sobre paisagismo para quem gosta de natureza, assim como eu, e fala também sobre política. Bom, e se você é arquiteto ou engenheiro, continua aqui comigo, que hoje eu tenho mais um vídeo falando para você diretamente. É isso aí, bom, eu venho aqui nesse canal me dedicando a ensinar arquitetos e engenheiros se colocarem e se situarem no mercado atual profissional na nossa área. Bom, já expliquei como arquiteto e engenheiro devem trabalhar para o poder judiciário, já expliquei como arquiteto e engenheiro devem trabalhar no poder executivo e agora, nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar como arquiteto e engenheiro devem trabalhar no poder legislativo. É isso mesmo, poder legislativo? Mas vocês não sabem a importância do engenheiro e do arquiteto nesse poder. É isso aí, e só para lembrar, no poder judiciário, eu fiz um curso aqui nesse canal, aonde está sendo explicado toda a carreira de perícia técnica judicial para engenheiros e arquitetos, trabalhando como auxiliar do juiz. Quem não fez ainda, corre lá e faz o curso que está muito bom, você aprende detalhadamente como trabalhar como perito técnico judicial, uma carreira absolutamente promissora. É isso mesmo. E você, além disso, só vai precisar comprar para adquirir a apostila que custa apenas 100 reais e pode ser parcelada em até 12 vezes no cartão e também no boleto. Além disso, as videoaulas que ficam aqui disponíveis o tempo todo no YouTube, absolutamente gratuitas. E meu curso dá certificado de conclusão depois de uma avaliação que eu passo para vocês, ok? Então, é muito legal. Não percam. E quem compra a minha apostila, entra automaticamente lá na outra plataforma, onde nós temos um grupo de estudos, onde nós trocamos experiências, tiramos dúvidas, e é muito bom, porque esse link entre os profissionais é de fundamental importância. A união entre engenheiros e arquitetos se faz necessário cada vez mais. Bom, hoje eu vou falar aqui sobre o trabalho no poder legislativo. Além disso, vocês sabem, porque eu já venho falando em alguns vídeos, que eu estou preparando também um curso sobre licitação para engenheiros e arquitetos, onde vocês vão aprender como lidar com a licitação. Todo esse curso vai ser embasado na Lei 8666, que é a lei que rege a administração pública, que rege a legislação da licitação. E, além disso, todas as recomendações do TCU, que é o Tribunal de Contas da União, que é o órgão que fiscaliza as contas públicas, estará também nesse curso. Enfim, o curso será embasado o tempo todo na legislação, na Lei 8666, assim como em todas as recomendações do Tribunal de Contas da União, que é o tribunal responsável pela fiscalização. Portanto, é de fundamental importância conhecer todas as instruções dadas por esse órgão. É isso aí. Então, você ainda que não fez o curso de perícia, corre lá para fazer o curso de perícia, compre a apostila aqui na descrição do vídeo, comprar a apostila de perícia, venha fazer o curso e venha fazer parte do nosso grupo de estudos lá na outra plataforma, porque está muito legal. Bom, o curso de licitação, eu estou terminando de fazer a apostila, assim que eu terminar, o curso vai começar aqui no YouTube, ok? Então, e hoje nós vamos falar do engenheiro e arquiteto no poder legislativo. Bom, o poder legislativo simplesmente precisa do engenheiro e do arquiteto o tempo todo. Por quê? Porque os legisladores fiscalizam o poder executivo, municipal, estadual, federal. E para que eles fiscalizem o poder executivo, um dos principais objetos do qual o poder executivo é executor, aliás, é fiscalizador, são nas obras públicas. O poder executivo, como eu já expliquei no outro vídeo, elabora todo o material para licitação, os projetos, assim como as planilhas, feitas por arquitetos e engenheiros, e também fiscaliza com os mesmos arquitetos e engenheiros as obras feitas por terceiros dentro da administração pública. Então, o legislador, aquele vereador, aquele deputado, aquele senador que está lá no Congresso, que estão nas suas respectivas câmaras, eles fiscalizam o poder executivo. E um dos principais objetos de fiscalização são as obras públicas. Como é que um vereador, que um deputado, que um senador vai fiscalizar como está sendo feita a execução de uma obra pública e como está sendo a gestão dessa verba, se ele não entende absolutamente nada de obra, a menos que ele seja da área de arquitetura ou engenharia, o que é bem raro. Tem, sim, alguns deputados que eu sei que são arquitetos, engenheiros eu não sei, mas deve ter também. Mas os que não são, como farão essa fiscalização? E mesmo os que são, eles não vão ter tempo de ficar fiscalizando esse tipo de coisa, porque eles têm inúmeras atribuições. Então, são os seus assessores que fazem isso para ele. E aí é onde eles precisam do assessoramento de arquitetos e engenheiros o tempo todo, mostrando, passando laudos para eles, para dizer o que está sendo feito, como está sendo feito, se está errado, se está certo. Enfim, todas as informações técnicas aos senadores, aos deputados e aos vereadores serão dadas pelo arquiteto e pelo engenheiro. Então, mais uma vez, eu venho aqui falar para vocês, observem a importância nossa em todo esse processo. Poder Judiciário, Poder Executivo e Poder Legislativo. A necessidade da presença do engenheiro e do arquiteto o tempo todo na fiscalização e assessorando legisladores. É isso aí mesmo que vocês ouviram. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para vocês do quanto é importante a gente não mais se limitar ao nosso conhecimento técnico e começar a entender também de leis para que a gente possa fazer a fiscalização das obras públicas de forma coerente, correta, com o conhecimento da legislação, sem erro. Ok? Então, é essa a mensagem que eu queria passar para vocês. Hoje aqui, já falamos de Poder Judiciário, já falamos de Poder Executivo, agora estamos falando de Poder Legislativo. Três poderes que precisam dos arquitetos e dos engenheiros. É isso aí, para vocês saberem de uma vez por todas da importância desse profissional. Nos três poderes e na sociedade, nós temos nas nossas mãos a mudança disso tudo aí, dessa configuração caótica que foi construída nessas últimas décadas. Essa foi a minha mensagem de hoje para você, engenheiro, e para você, arquiteto. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de sair sem deixar o seu like. Se você não for inscrito ainda, se inscreva no meu canal, compartilhe o vídeo para todo mundo e não esquece de acionar aí o sininho para que você receba as notificações de cada vídeo que eu postar aqui, ok? Então, até o próximo encontro. Bye, bye!